O Fluminense está com 100% de aproveitamento, mas agora terá pela frente um novo duelo contra o Boca Juniors, que busca revanche a qualquer preço. Um jogão que já virou um clássico da Libertadores, e você assiste com cobertura completa do Fox Sports. Hoje, ao vivo, 10 da noite. Fox Sports, torcemos juntos. O Fluminense está com cobertura completa do Fox Sports.